A CIDADE NO BRASIL 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 Desde 1958, no Brasil e na América Latina, os cristãos e a sociedade vivem uma novidade transformadora. As comunidades eclesiais de base, as SEBs. Aqui estão as SEBs fazendo histórias. Eu acho que é a união que a gente vive, né? Porque naquele momento a gente se conhece assim de irmão para irmão. A gente passa, as pessoas têm aquela confiança na gente. Tanto faz a memória como busca a utopia, o que está lá na frente, o que pode acontecer, o que a gente ainda pode transformar. A comunidade, para mim, é uma comum união. Quando você começa a participar dessa comunidade aberta, você começa a ter ação, ações, junto com pessoas que às vezes não são nem católicas. Vamos iniciar nossa celebração com muita alegria, a luz do Cine e a luz do Espírito Santo, o Espírito que nos conduz e que nos fortalece na caminhada. A gente passa, 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 a Tijalma, que sofreu vários ataques, várias ameaças, inclusive foi jogar uma bomba na casa dele e ele conseguiu escapar. É, para ela, ficou toda curada de balas e é símbolo da luta do povo de São José do Xingu. Me parece que não é pretensão demais, é até gratidão, dizer que as comunidades eclesiais de base foram regadas por muito sangue mártir das igrejas. E por muito sangue mártir também, de irmãos e irmãs, companheiras e companheiros de caminhada, que não eram explicitamente cristãos, mas que deram sua vida pela justiça, pela libertação, pelos direitos humanos. Quer dizer, deram sua vida pelo reino. Em 1975, Dom Luís Fernandes organizou o primeiro Encontro Nacional das SEBs. Eduardo Hurnert, um dos seus idealizadores, nos conta a história. Em vez de um encontro de reflexão, o que nos tomou a alma naquele momento era o entusiasmo pela experiência. Estava lá Leonardo Boff que disse, aqui é como na igreja antiga, a igreja que nasce do povo. Estava lá Frei Beto que disse, esse aqui é um encontro intereclesial, entre igrejas do povo. E assim foi. Depois do primeiro intereclesial, em 1975, Vitória, Espírito Santo, houve o segundo, em 1976, também em Vitória. O terceiro, em 1978, em João Pessoa, Paraíba. E outros. Quem participou faz memória. Nesse tempo, era um tempo assim muito difícil, que para o bispo aguentar, a polícia que chegou na porta querendo invadir, a revista, a veja, queria entrar. E tudo só, agora a veja entrou já na hora da celebração. Antes ele não deixou, não teve jeito, né? Deixou porque todo mundo assim já apavorado com toda aquela coisa, aquela polícia rondando. No Brasil, existem mais de 46 mil SEBs. 75% delas está nas áreas rurais. 25% está nas áreas urbanas, regiões metropolitanas e periferias das grandes cidades. Sempre moramos assim, local, né? Esse local aqui, que é a barreira franca, que eles chamam, tem esse local lá, que é o sítio verdadeiro, que da onde a gente se entendeu, né? E tem a Santa Rosa lá, que eles chamam da rodagem, outros chamam da Santa Rosa lá de baixo, né? Então, era grupo de família, né? Mas a comunidade é uma só. E tem outra reza por lá também? Tem. Ladainha também, terço? Ladainha, terço, né? Tem também. É, já tem outro festejo aqui, tem um festejo na Santa Rosa da Conceição, que também é outra coisa maravilhosa. Lá também a gente, também festeja o Espírito Santo. Rapaz, lá sexta-feira tem um batucão de caixa, a noite inteirinha, a caixinha cantando, levantação de mastro, um pouquinho, né? É, já tem outro festejo aqui. Gosto de cantar, gosto de bater as caixas, gosto de dançar, pra vocês verem como foi que eu adquiri. Parece que eu nasci com um plano de possuir o Espírito Santo. Quando eu era menina, eu tinha assim uma vocação do Espírito Santo. Eu botava uma lata, uma caixinha, uma florzinha dentro e saia batendo na lata, capo de cabaça, pra mim dizer que era o Espírito Santo. Em 1981, foi realizado o quarto intereclesial em Itaici, São Paulo, com o tema Igreja, povo oprimido, que se organiza para a libertação. O quinto foi em Canindé, Ceará, 1983, com o tema Igreja, povo unido, semente de uma nova sociedade. O sexto foi em Trindade, Goiânia, 1986. Sébes, o povo de Deus em busca da terra prometida. Vamos mudar nossa vida para aceitar o Senhor. Eu me lembro muito bem que esse canto foi o primeiro que essa comunidade cantou. No Brasil, os desafios culturais, políticos e sociais que os empobrecidos enfrentam e respondem são muitos. As Sébes oferecem respostas criativas a esses dilemas, repletas de amor, coragem e esperança. O projeto Luar é uma experiência cultural na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Iniciativa da bailarina Rita Serpa, com os jovens da comunidade de Santana, Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Nós tínhamos o pré-jovem, um grupo de igreja, a gente se reunia todos os domingos e sempre preparava alguma coisa para a celebração. Uma peça, uma esquete, uma peça de teatro. Aí, o Frei da nossa comunidade, o Frei Evaristo, conheceu a Rita no encontro e convidou ela para ir ajudar a gente a preparar uma peça para o Dia Internacional da Mulher. O projeto Luar está capacitando novos formadores, profissionais da arte e da cultura. Então, outros grupos foram surgindo. Então, nós ficamos com o grupo piloto, que são os meus alunos, e esses alunos dão aula em outros grupos. Então, o que a gente quer com isso? Qual a imagem que se tem da Baixada Fluminense? A imagem que se tem da Baixada Fluminense é de violência, de discriminação, de pobreza, de miséria. E aí, você prova que na Baixada Fluminense não ia nada disso. As SEBs têm enfrentado a luta por melhor qualidade de vida de muitas maneiras. Nós fazemos um trabalho aqui comunitário, fazemos o remédio caseiro. E esse remédio nós vendemos por um preço razoavelmente barato, para chegar a nível da comunidade carente, que é a nossa finalidade. E então, nós estamos aqui sempre acudindo as pessoas para o remédio, para... Sempre que eles procuram a gente, o remédio para piolha, o xarope, para asma, nós temos aqui. O Centro Comunitário da Criança e do Adolescente foi criado em 1985 no Bicério, São Paulo, pelo padre Batista e por voluntários das SEBs. Atualmente, no bairro da Liberdade, coordenado pela irmã Nelly, o centro atua junto às crianças e aos adolescentes das ruas e dos cortiços. Se Deus quiser, quando eu faço meus 17 anos, já não esteja mais na rua. Quero estar em uma casa de recuperação, fazendo as coisas direito, na linha reta. Quero sair do mundo, quero dar as costas para dizer não às drogas, dizer não às paradas erradas. E eu quero viver minha vida como um ser humano qualquer, como um cidadão. Os objetivos do centro são proporcionar um espaço de convivência para estas crianças e adolescentes e apoiá-los na busca de alternativas. Agora são as três. A fé, que é noite escura. A pequena esperança, tão teimosa. E ele, o amor, que é o maior. Um dia, para sempre, além de toda noite e toda espera, já só será o amor. Eu creio que o grande mérito teológico da Sébis é recuperar a verdadeira natureza de Deus. Deus não é solidão. Deus é comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo. E a Sébis vive essa comunhão. E a comunhão também é a essência da igreja. Comunhão de pessoas, comunhão de serviços, comunhão de vida. E as Sébis não só sabem disso, não só temos uma teologia sobre isso, mas vivem concretamente. Confrontando sempre fé e vida, página da Bíblia com página da realidade. Disso nasce um movimento comunitário que liberta as pessoas na sua religião, mas também liberta as pessoas no compromisso social, melhorando a sua situação. É um fenômeno novo. Para um fenômeno novo, uma palavra nova. Então, dissemos, aqui é a gênese de uma nova igreja. E cunhamos a palavra que é a Eclesiogênese, que ela hoje é uma palavra datelogia, circula em todas as línguas do mundo para significar o nascimento da igreja a partir dos porões da humanidade. No sétimo encontro, primeiro a gente ficou um pouco com receio, porque o pessoal daqui de Salvador, apesar de ser uma cidade também violenta, mas quando tinha qualquer coisa fora do comum, eles diziam assim, que está parecendo a Baixada Fluminense. E foi, eu senti assim, um clima de muita fraternidade na comunidade que eu fiquei hospedada. Porque fizeram muita festa para a gente. E foi um encontro muito bom. Eu senti assim, de perto, a questão do ecumenismo, né? Que ele destacou para nós a presença dos evangélicos nesse encontro do Rio de Janeiro, né? O que me marcou mais no oitavo foi o próprio tema, que é de conflito ainda para as comunidades de base e por toda essa igreja da América Latina, que é a cultura oprimida e a evangelização na América Latina. Então, quando nós percebemos que o nosso Deus é migrante, que o nosso Deus é trabalhador, não gera tanto conflito. Mas quando a gente quer, né, mas serve-se afirmar, é que o nosso Deus é negro, que o nosso Deus está presente no terreiro, que o nosso Deus é mulher, que o nosso Deus é índio, então ainda se gera muito conflito. A comunidade São Martinho de Lima, dos sofredores de rua em São Paulo, é um dos frutos do trabalho de mais de 20 anos das oblatas de São Bento. Essa comunidade existe como espaço de acolhimento e convivência de homens e mulheres que sofrem nas ruas da grande cidade. Essa comunidade foi construída com a participação efetiva das comunidades eclesiais de base da nossa região episcopal Belém, que fizeram um grande mutirão de ajuda para construir essa comunidade, para que o povo da rua também tenha o seu espaço e o seu lugar. As histórias das Sébias não param. Entre 15 e 19 de julho de 1997, é época do nono intereclesial em São Luís, no Maranhão. Massas, Sébias. Vida e esperança nas massas. Entre as multidões e o povo disperso, as Sébias são presença solidária. Eu entendi que a gente vive realmente a palavra de Deus quando a gente está no meio do povo, ajudando o povo, né? E a coisa que eu mais gosto de fazer é trabalhar no movimento popular, né? Eu passo parte de movimentos de pessoas de ocupação, a gente tem um trabalho muito bom, por sinal, e eu estou lá até hoje, né? Gosto muito de fazer esse trabalho, né? Agora, quero ressaltar que tudo isso faz parte, porque eu vi na Bíblia, né? Participando assim, ativamente da leitura bíblica, eu entendi que Deus só está conosco quando a gente faz alguma coisa. A Bíblia não é de igreja alguma. E é de todas ao mesmo tempo, porque cada qual recorre a ela. Às vezes eu até tenho dúvidas se a Bíblia é só da religião cristã, se não é uma parceria que, dentro da nossa expressão cristã, se dá com todas as religiões. Porque é claro que dentro da Bíblia você tem partes, capítulos, que são idênticos a outras expressões religiosas, a outros mitos, a outras histórias. Gênesis 1 e 2 você tem no meio de todos os povos. Os provérbios não são exclusivos da Bíblia. E como diria o profeta Amós, nem mesmo o êxodo é exclusivo da Bíblia. Então a Bíblia nos coloca nesse grande espaço ecumênico, entre as igrejas e entre as religiões. Hoje, o ponto central da economia é o conhecimento. Com isso, as nossas terras e os nossos trabalhadores não qualificados passam a ser dispensáveis. Eles são o que nós chamamos de os sobrantes da economia. Eles estão excluídos da dinâmica econômica. Não somente da dinâmica econômica, mas também das preocupações e das prioridades sociais. Mais importante que o espírito humanitário, o espírito comunitário, está o espírito do consumo. A ética comunitária de antigamente foi um dia substituída pela ética do trabalho. Hoje é substituída pela ética do consumo. Existem dois tipos de pentecostalismo. O primeiro é fruto da ação missionária, vinda para o Brasil em 1910. E o segundo tem vida mais recente, integrado por denominações organizadas nos últimos 20 ou 30 anos. Esse primeiro tipo de pentecostalismo, o pentecostalismo chamado clássico, ele investe na formação de comunidades. Onde as pessoas se conheçam, onde as pessoas convivam, onde haja apoio mútuo, onde haja um conhecimento comum, onde haja uma ação comum. O segundo modelo do pentecostalismo autônomo já investe nas massas, já investe nos grandes auditórios, nos grandes números, nas grandes cruzadas, nos meios de comunicação social, e tentam criar outros laços, outras formas de convivência entre as pessoas, que não propriamente a vida comunitária. De onde poderia surgir um diálogo ecumênico? Em particular, um diálogo entre as séries e os pentecostalismos. Em primeiro lugar, preciso ressaltar que esse diálogo nunca seria interinstitucional, porque dificilmente as instituições investiriam num diálogo dessa natureza. Diálogo ecumênico tem que nascer de grupos, tem que nascer de pessoas, envolvidas todas num projeto comum, de melhoria da qualidade de vida, da melhoria da autoestima, enfim, horizontes de realização, projetos de realização que forem comuns. Evidentemente que da parte das séries deve existir uma grande generosidade, um espírito generoso para se aproximar desses grupos, poder descobrir esses pontos comuns e iniciar uma trajetória e um diálogo ecumênico. Sociedade de Massas, meios de comunicação de massa. As pessoas comprometidas com o espírito das séries têm que assumir o desafio de ser fermento na massa, fazer crescer o bolo da esperança. Um desafio à sociedade de consumo. A preparação para o âmbito eclesial tem sido motivo da dinamização das séries. Das séries, muitas paróquias estão se interessando, os parques estão mais sensibilizados. E eu penso que, sobretudo, depois da realização, nós vamos conhecer uma nova etapa das séries aqui na nossa arquidiocese e em todo o estado do Maranhão. Eu creio que os cristãos que estão comprometidos com as séries vão progredir muito na sua vivência comunitária e nesse desejo de atuar junto às massas. Nós aproveitamos já dessa animação que já está começando a tomar conta de todos nós e para convidar como Igreja do Maranhão a todos vocês venham para participar do Nuno Intereclesial. Vai ser uma oportunidade muito grande de crescimento, de avanço da nossa consciência e também da nossa animação na fé, na esperança e no compromisso do Evangelho. Eu quero cantar. Quer cantar? Com a cantiguinha só da lavadeira. Tá bom. Lavadeira, lavadeira Lava roupa sem parar A patroa suja a roupa E depois não quer pagar Ai, lavadeira Como é bom você lavar Ai, lavadeira Ela é que não quer pagar Obrigada. Obrigado. E a grande questão A grande questão a meu ver para todos nós e a comunidade está aí na base do mundo é exatamente descobrir tudo o que significa o planeta Terra Nós fazemos parte dessa criação Não estamos acima nem ao lado como muitos aprendemos a ler o Gênesis de forma arrogante O que é questão para o testemunho para o anúncio para o engajamento hoje é exatamente entrar num processo de comunhão e solidariedade que nos comprometa a lutar pela vida do planeta E dentro desse quadro testemunhar que esse caminho estúpido que a Ordem Econômica Internacional nos impõe através de um projeto chamado neoliberal é o suicídio Nós temos que encontrar um novo caminho de organização socioeconômica no mundo que nos permita planejar a economia de forma tal que da Terra se tire só aquilo que é necessário para alimentar a vida de todos e de cada um um pouco a utopia do pão nosso do pai nosso um pouco a utopia do pão nosso do pai nosso E aí e aí e aí Leva na sua bandeira, me inventa com medo e vindo. Leva na sua bandeira, o meu senhor São Benedito, me dê licença a riar. O meu senhor São Benedito, me dê licença a riar. O meu senhor São Benedito, me dê licença a riar. O meu senhor São Benedito, me dê licença a riar. O meu senhor São Benedito, me dê licença a riar. O meu senhor São Benedito, me dê licença a riar. O meu senhor São Benedito, me dê licença a riar. O meu senhor São Benedito, me dê licença a riar. O meu senhor São Benedito, me dê licença a riar. O meu senhor São Benedito, me dê licença a riar.